Aqui ó, nós estamos com o detetive e o lagartão ali ó, uma equipe, pode chamar de equipe, agricultor né? Bom dia gente, estão jogando adubinho na cebola? É, para ver se chega mais rápido um pouquinho. Bom, e qual adubo vocês usam aí? Mas essa aqui é uma mistura que eu faço, eu coloco ureia, quatro quatorze e oito e vinte e cinco quinze juntos. Olha, posso dar uma olhada no balde aí? Ah, boa, e aí vocês costumam jogar quando assim, depois de quanto tempo plantada? Ou não tem nada a ver, você joga antes, durante ou depois? Eu costumo jogar a quinta planta, né? O quatro quatorze e oito, aí depois que tem uns trinta dias, eu jogo vinte e cinco quinze e agora faltando uns quinze, vinte dias para colheita, aí eu jogo essa mistura aqui dos três juntos. Ah, boa. Para poder aguentar a praga que vem, né? Ah tá, e aí no caso esse adubo ajuda não só no desenvolvimento, como também nas pragas? Nas pragas, porque ela fica resistente, ela fica resistente. Olha que bom. Eu gasto menos em defensivo e consigo colher ela mais rápido, né? E essa mistura que eu faço tanto serve para ela, como fortalece a terra. Futuramente, de emprantar outra mercadoria, já tem um pouco do quatro quatorze e oito. A terra está firme e ela vem forte também. Boa. E você também? Estou no embalo aí. É, estamos aqui, pegando um adubinho aqui para ver se ela chega mais rápido. Vocês trabalham com cebolinha ou trabalham com outra coisa também? Tudo quanto é? Cebola, salsa, hortelã e mais outro tipo de verdura. Legal. Beleza? Beleza. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, ele demora mais para dissolver. E aí o senhor tem que aguar todo dia ou não? Todo dia para poder ir dissolvendo o adubo que fica, né? E tem um que não dissolve logo, então batendo água em cima ele vai dissolvendo vagarosamente para fazer o efeito adequado. Ah, entendi. Se chover é melhor, mas se não chover você tem que ficar aguando. Aqui nós vamos dar uma olhada, tem ureia bastante. Depois que molhar, vamos dar uma olhada aqui como ficou. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a mangueira é boa que vai longe, hein? É, olha aí. Esse aqui ainda joga fraco aqui porque tá muito longe. É. Aperto lá joga longe. Joga forte. Longe, joga longe. Se eu tiver tempo de segurar essa mercadoria 15 dias, é porque tá querendo faltar agora eu não posso esperar tanto tempo. Já que há 15 dias vocês virem filmar aqui é outra... Tá maior, tá bem grande. É outra qualidade. Terminou de regar essa parte e olha aqui onde eu filmei a ureia, como já tem menos. Fica os outros tipos de adubo. A ureia já dissolve rapidinho. Mãe, tá ligue de lá. Mãe, tá ligue de lá. A toa é a minha fecão, rapaz, tá aí agora. Tá, a maneira que tá aí. Pode pegar, tá ligue de lá. Pode pegar. Pode ganhar dinheiro. Mãe, tá ligue de lá. Não, eu estou falando assim Valeu detetive, esse é o nego nosso amigo, valeu nego Agora é hora do convite, ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis, dá um joinha no nosso vídeo, se possível compartilha sigam nossas redes sociais, arroba o agronócio, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter